Olá meus amores, eu aqui de novo, demorei mas voltei. Bom, eu sou a Cris Carmo, se você já me conhece, que bom, fico muito feliz. Agora se você chegou por esses dias aí, seja bem-vindo, juntos somos mais fortes cada vez mais. A receitinha de hoje, calma, antes da receita é importante você se inscrever no canal, deixar seu like e ir lá na descrição do vídeo ver lá todas as informações que é importante pra vocês sobre a apostila e sobre um montão de coisas assim lá. Inclusive, me seguir lá no meu Instagram, beleza? Bom, vamos lá. Tá chegando o verão, né? Então esse sabor de bolo no pote foi pensado nisso. Os dois últimos sabores foi com chocolate, dessa vez agora eu não quis errar e quis pra trazer pra vocês uma coisinha assim meio ácida. Quem é que gosta? Chega da água na boca, chega da cãibra aqui do lado, né? Ainda mais do que tamarindo, né? Então, eu gravei essa receitinha pra vocês, espero que vocês gostem, deixe o like pra vocês. Se você já experimentou, que bom, você sabe do que eu tô falando. Agora, se é a sua primeira vez, eu tenho certeza que você vai amar. E o legal dele é que você não precisa estar no Nordeste para experimentar, porque tem quase todos os lugares do Brasil. Epa! Tem quase todos os lugares do Brasil e nos lugares que não tem, você encontra a polpa que dá pra fazer do mesmo jeito, tá bom? Então, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Então, meus amores, já vamos começar aqui da panela, tá? Aqui eu tenho 300 gramas de polpa de tamarindo com duas colheres de sopa de açúcar. Lembrando, essa polpa de tamarindo é uma polpa pura tirada em casa. Mas, como eu sei, nem todo mundo vai encontrar, você vai comprar aquela do mercado. Leve ao fogo. Essa minha tem o mínimo de água possível, tá? Mas a do mercado, com certeza, eles colocam mais água pra render, né? E pode até desligar logo aqui. Então, você vai colocar no fogo com um pouquinho de açúcar, só pra gente certificar que a água que foi usada aqui evaporou, foi embora. Assim a gente fica com esse concentrado. Ah, chega, tá dando água na boca. Com esse concentrado, beleza? Aqui, se você quiser colocar uma maçã raladinha, bem fininha, maçã verde, já vira uma geleia deliciosa. Fazer um pouquinho mais de açúcar, claro, né? Já vira uma geleia de tamarindo maravilhosa. Nesse caso, a gente vai fazer bolo no pote. Então, eu vou passar por uma vasilha e vou deixar esperar e a gente já volta, beleza? Olha que coisa mais linda, gente. Olha isso aqui. Incrível, né? Então, meus amores, nosso tamarindo reduzido. Olha que lindo. Aqui eu tenho uma caixa de creme de leite. Aqui eu tenho leite condensado. Aqui eu tenho chocolate nobre derretido no micro-ondas de 30 em 30 segundos. Não precisei derreter tanto. Porém, ele tem que estar morno pra quente, tá? Pro que a gente vai fazer aqui agora. Eu vou colocar no meu liquidificador todos esses ingredientes, tá bom? Olha só. Bati e ele tá nessa consistência aqui, ó. Tá vendo? Se vocês quiserem colocar só o chantilly, já pode parar por aqui, ó. Ou fazer o próximo passo que eu vou fazer. Eu vou colocar o chocolate. Aqui tem que dar tudo em temperatura ambiente. E o... Inclusive, o tamarim não pode estar gelado. E o nosso chocolate branco, ele tem que estar... É... Temperatura morna pra quente. Pra ele não começar a cristalizar aqui. Simplesmente a gente vai bater isso aqui no liquidificador novamente, tá bom? Então, meus amores, a textura é essa aqui. Lembrando, acabamos de colocar aqui chocolate. Então, por isso aqui esfriar, vai ficar durinho. Se você quiser levar pra geladeira, pra ficar durinho e rechear um bolo, fique à vontade. Se você quiser colocar em copinho de chocolate pra servir, fique à vontade. Porque ele vai ganhar textura de um dia pro outro. Só que a gente não quer isso, minha gente. A gente quer uma coisa leve, uma coisa mousse, uma coisa verão, uma coisa gostosa, uma coisa pra frente. O que vamos fazer? Bater a chantilly em ponto firme. E vamos pegar toda essa mistura e colocar aqui dentro. E vamos... Essa... Vamos raspar bastante... Vamos raspar bastante o liquidificador, tá, gente? Essa parte a gente tem que fazer aqui, ó. Com a colher, não pode bater. Porque a gente tá colocando algo ácido no nosso chantilly pra não desandar. Quando a gente mistura tudo... Que é o meu caso aqui. Eu gosto de raspar bem pra não desperdiçar nada. E tem muita coisa aqui, eu vou raspar no liquidificador e já volto, tá? Resultado do nosso recheio é esse aqui. A gente já vai rechear o nosso bolo no pote. Porém, se for pra rechear bolo, você vai ter que deixar isso aqui na geladeira, por mais... Então, meus amores, opcional, se você quiser ou não, né? Claro. Eu fervei um pouco de... Uma polpa de tamarindo com água e açúcar. Depois eu coloquei uma colher de sopa. Eu fiz no olhômetro, mas eu vou deixar pra vocês uma quantidade mais ou menos aí. Ferveu, eu coloquei uma colher de sopa de pó para creme de confeiteiro. Ou você pode colocar um pouco de maisena. Só pra ficar isso aqui, ó. Vou deixar esfriar e a gente já volta pra fazer a nossa montagem do nosso bolo no pote. Isso aqui é bom que traz uma acidez sem ser muito forte o bolo inteiro. Essa é aquela coisa que vai pegar no cantinho da boca. Em vez de ter o bolo inteiro. Então, meus amores, depois de um tempo na geladeira, aqui tem o resultado do nosso recheio firme e maravilhoso. Olha isso. Aqui tá a nossa cobertura pra finalização, que é opcional. Nossos potes, nossa cauda que tem no canal. E nossa massa de pandeló cortada dois tamanhos. Tamanho da boca, tamanho do fundo. Cada tamanho foi cortado ao meio. Vou colocar minha luva, vou montar todos os bolos no pote. No finalzinho, daqui a pouco eu volto montando só um pra vocês, tá bom? Então, meus amores, moral da história. Eu acabei não gravando o processo de montagem do bolo no pote. Até porque aqui no canal já tem bastante vídeos. Só meus, mesmo de mais de 50, tá? Bom, o que eu posso dizer pra você é que em metade eu usei o próprio recheio como cobertura. E em metade eu usei chantinho. Faça com capricho, com amor, bom sucesso. Vamos voltar pra gelar e voltamos pra degustar. Bom, agora que você já viu o vídeo, eu quero lembrar você de deixar seu like, tá bom? Olha aqui, rendimento, 18 unidades, beleza? E eu vou mostrar pra vocês como ficou. Tô procurando aqui um lugar mais bonitinho assim, pra dar aquele visual maneiro. Olha aqui. Tá vendo? Fica incrível, gente. Fica bem azedinho. E claro, né? Como a gente usou chocolate branco, fica um azedinho. Pra quem não gosta de azedinho, fique tranquilo que o chocolate vai ser quebrado. Pra quem não gosta de azedinho, fique tranquilo também que daí vai aparecer o azedinho, tá bom? Ó, assim que eu terminei de fazer, eu comi um. Então, não é muita novidade pra mim, porque eu amo, sou lá do Nordeste, eu amo isso aqui, tá bom? Bom, gostou? Deixa o like pra vocês. E tô te esperando lá no meu Instagram, beleza? Um beijo, sucesso e tchau, tchau. Ah, lembrando, se você não quer fazer, porque você não conhece direto pro teu cliente, faça o bolinho em casa, chama a família pra comer. Eu tenho certeza que todos vão dizer, faça o que eles vão amar, tá bom? Beijo. Olha minha unha, gente, ó. Não vai chegar perto demais não, senão a sarda aparece. Beijo, tchau, tchau. Tchau. Tchau.